Salve, nesse vídeo a gente vai criar o nosso WrapperCard, um componente que vai envolver todos os nossos cards, projects ali, e aí a ideia é disponibilizar um do ladinho do outro, bonitinho, como tá no nosso layout. Bem tranquilo, bem de boa mesmo. Bora lá fazer? Bora aqui, ó. Chega mais. Então, olha só. Primeiro eu vou criar já o componente aqui na parte do HTML. Esse componente eu nem vou separar em dois, porque é muito, muito tranquilinho de fazer, ó. Olha só. Aqui, nós temos aqui, cadê? Skills, não é Skills. É na parte aqui, ó. No Figury. No Figury eu vou criar uma div. Lembra que a div não tem valor semântico, isso é muito importante, beleza? Sem semântica significa que não transmite informação. A gente tá usando a div só para o efeito visual, que é pra agrupar cada um dos articles ali, que eles já estão agrupados pela section, não tinha necessidade. Articles não, perdão. Nossas Figures. E o que a gente tá fazendo é só disponibilizando de uma forma visual um do ladinho do outro. Por isso a gente tá usando uma div. É muito importante ficar bem claro isso aí, rolê. Então a gente coloca aqui o nosso Wrapper, traço, card, lembrei. Aí eu vou dar um Ctrl Barra de Espaço. A gente tira essa parte aqui legal, ó, da felicidade. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Senão eu não vou saber se eu tô na tela certa aqui no meu OBS. Deixa eu fechar a div aqui. Pronto. Agora tá feliz. E arrumar a indentação. Pronto. Indentação feliz, tudo feliz. Vou dar o Ctrl B. Aí a gente tem o nosso Wrapper, card, beleza? Tá nice. Agora a gente precisa criar o nosso CSS. Deixa eu dar outro Ctrl B aqui. Botão direito, New File. A gente chama aqui o nosso Wrapper, traço, card, ponto CSS. CSS. Eu vou dar um Enter, ponto Wrapper. Opa, só deixa eu escrever certo aqui, né? Wrapper, traço, card, abre o bigode, abre o bigode. Aí a gente coloca um Display Flex aqui na felicidade pra já deixar um do lado do outro, beleza? Essa é a ideia. Se a gente voltar aqui no navegador, ó, e dar um refresh, não funcionou. Porque deu de novo, velho. Eu esqueci de importar aqui, ó, o rolê. Então eu vou importar aqui na felicidade, ó. Vamos colocar aqui o nosso link. CSS barra components barra wrapper, opa, wrapper card. Card, não wrapper skill. Wrapper card. Salvou, volta ali no navegador e dá um refresh. Olha que bacana. Olha que legal. Um do ladinho do outro feliz. Só não estão centralizados. Eu gostaria de deixar eles centralizados um do ladinho do outro aqui. Então vamos fazer isso. Pra centralizar, eu vou voltar aqui, né? Cadê? Ah, aqui na nossa, não, na nossa section não. Nosso wrapper card. E vou colocar um justify content, não items. Nosso content, beleza? Que mexe no eixo X. Na verdade, no eixo principal, né? Que nesse caso, como a gente não mudou o Flex Direction do nosso Display Flex, é row, portanto, eixo X. Beleza? Então a gente coloca aqui o nosso center. Salvou, volta no navegador e dá um refresh ali, ó. Já tá centralizado o bonitinho. Pronto. Acabou. Tá legal? Quando acaba rápido, acaba feliz. Eu fico feliz. Não sei vocês, mas eu fico feliz, ó. Então tá finalizado. Falei que não era difícil, falei que era tranquilo. Era isso nesse vídeo. De novo, mais um conceito que a gente usou nos vídeos anteriores, no módulo anterior, mas que a gente tá treinando. É importante vocês fazerem isso. Legal? Eu criei essa seção de propósito. Na hora que eu tava criando um layout, eu falei, eu preciso repetir aqui alguns conceitos. E aí eu criei de propósito, beleza? Legal? De um jeito simples mesmo pra você conseguir repetir. Lembra, faz um projeto em paralelo com o curso. Faz um projeto no final do curso, não tem problema. Beleza? Mas faz algo pra treinar o seu conhecimento. E faz os desafios, de verdade. Não passa pro próximo módulo. Ah, não vou fazer desafio não. Vou assim ali fazer. Você não vai aprender, beleza? Não amento te contar isso. Mas valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo. E aí